Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer caixas de brinquedos para as nossas bonecas e bonecos. O legal desse vídeo é que essas caixas de brinquedos são super fáceis de serem adaptadas para outros produtos. Então eu tenho certeza que as nossas bonecas não vão só ganhar brinquedos. A partir desse vídeo elas poderão ganhar qualquer tipo de produto. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. O primeiro passo é separar todas as caixinhas que você tiver em casa. Pode ser de fósforo, de cosméticos, pasta de dente, qualquer uma. Já o segundo passo é separar todos aqueles brinquedinhos bem miúdos que provavelmente estão espalhados por aí e muitas vezes acabamos até nos esquecendo deles. Hora de ajustar o tamanho das embalagens. Ajustar a caixa é mais fácil do que parece. Basta marcarmos a altura desejada dos quatro lados. Eu tô marcando com fita só pra facilitar a visualização, mas pode ser com caneta, tá? E depois que a altura estiver definida, corte as quatro dobras da embalagem até chegar na altura demarcada anteriormente. Cortou, é só abrir as orelhas que se formaram. Elas também precisam ser abertas até a área demarcada. E quando ela estiver mais ou menos nesse formato, corte a parte da frente. Um pedaço de cada dessas duas laterais. E por fim, pegue essa última orelha que sobrou e dobre ela até fechar a embalagem por completo. Essa última dobra que se formou é a responsável pelo fechamento da caixa. Essa parte aqui não tem muita medida. É só acertar o tamanho dela e a caixa tá pronta. Bem fácil, né? Tamanho ajustado. Agora precisamos desenhar aquela janelinha que o brinquedo vai aparecer. O formato e as medidas são completamente livres. Eu acho que o único cuidado que a gente precisa ter nessa hora é demarcar uma área onde o brinquedo apareça. Marcou, cortou. Isso já tá ficando com cara de caixa de brinquedo. Olha essa aqui mais aberta, que legal. Caixas prontas. É só pintá-las ou encapá-las do jeito que quiser. E se você for fã de coisas realistas, pegue qualquer pedaço de papel colorido. Adapte esse papel ao tamanho da caixa. Eu costumo dobrar mais ou menos por cima da caixa, porque aí eu já tenho uma noção do quanto eu preciso de papel. Tudo que eu tô fazendo é a olho mesmo. Como esse papel vai dentro da caixa, ele nem precisa ficar tão perfeito assim. E agora vem o teste. E entrou. Ainda bem, porque às vezes o meu olho me engana. Mas geralmente dá certo. E dando sequência às coisas feitas sem medidas, eu vou cortar um pedaço de acetato. Passar um pouco de cola em suas extremidades. Pode ser cola líquida também, tá? E colar a placa por dentro da caixa. Em seguida, eu vou pegar um arame de brinquedo, mas pode ser durex também. Vou fazer dois furos naquele fundo que eu fiz anteriormente. Na sequência, eu vou encaixar o arame nele. E sabe aqueles brinquedinhos que eu mostrei no começo do vídeo? São eles que eu vou colocar aqui no meio. Muito fofa essa boneca, né? Vale lembrar que tudo que eu faço aqui não é regra. Sempre haverão jeitos de fazer a mesma coisa. E pra quem queria usar uma caixinha de fósforo, tá aí a dica. E se você quiser incrementar ainda mais a sua caixa de brinquedos, utilize adesivos ou essas imagens aqui. Eu deixei essas figurinhas disponíveis lá no blog do Caseirices Kids. Talvez ajude vocês um pouco. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse foi o resultado final. Eu acho que minhas bonecas aprovaram. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E caso ainda você não seja inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima.